Oi gente, mais um top de farmácia no ar e hoje eu resolvi trazer pra vocês algumas linhas liberadas, alguns shampoos liberados que você encontra facilmente, que tem aquele precinho baratinho que a gente ama então se você é novo por aqui, quer te parar a casa nesse vídeo aproveita e se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho e também me acompanha lá nas redes sociais porque eu sempre mostro os produtos que eu tô usando por lá Eu confesso que dessa vez foi um pouco mais difícil de encontrar produtos que vendam na farmácia e que sejam liberados, infelizmente as farmácias ainda não recebem muitas linhas liberadas as marcas que vendem na farmácia não tem essas linhas então dessa vez eu resolvi abrir um pouco esse quadro e mostrar produtos que vendam não necessariamente na farmácia mas que vendam na perfumaria, porém que tenham um ótimo custo-benefício que sejam produtos que realmente façam bem pro nosso cabelo lembrando que eu não sigo completamente o low pool às vezes eu sigo, às vezes não ultimamente eu não tô seguindo porque eu estou prestes a retocar as minhas luzes mas quando esse vídeo sair eu já vou ter retocado então se você quer ver, acompanha lá no stories porque eu vou mostrar pra vocês mas enfim, eu tô prestes a retocar as luzes então vocês estão vendo que minha raiz, ela tá meio oleosa porque eu tô tendo que usar shampoo com sulfato mas quando eu uso um shampoo sem sulfato, meu cabelo fica muito melhor já gravei um vídeo falando sobre isso aqui em cima então corre lá pra conferir e agora vamos pras nossas linhas, né? a primeira linha é a linha, queridos cachos, diva das ondas da Hairfly, que é uma marca que vende no Armarinhos Fernando vende em algumas perfumarias inclusive vende na Princesa lá no centro de São Paulo que eu sempre falo pra vocês e a Hairfly desenvolveu essa linha exclusiva pra onduladas é uma linha liberada mas que embora ela seja liberada ela é uma linha que o shampoo faz uma limpeza muito boa na nossa raiz minha raiz é oleosa então eu preciso de shampoos que limpem essa oleosidade, né? mas que não tirem em excesso então essa linha é perfeita pra isso além disso, ela ajuda bastante a diminuir o frizz então se você aí tem muito frizz essa linha provavelmente vai te ajudar nisso a segunda linha não vende em nenhuma farmácia ou perfumaria mas você encontra na loja da marca que eu vou deixar aqui na descrição que é a linha Light Waves da Beauty Heat vocês sabem que eu adorei essa linha eu já testei a máscara e agora eu tô testando shampoo e condicionador e são muito bons pelo seguinte o shampoo, assim como a linha da Hairfly ele também faz uma limpeza muito boa na nossa raiz sem tirar essa oleosidade excessiva porém ele tem um diferencial o condicionador dele é bem hidratante então ele vai funcionar em pessoas que precisam colocar mais essa hidratação ou no meu caso que tenho as luzes e as minhas pontas são naturalmente mais ressecadas então se você aí tem cabelo misto as pontas mais ressecadas essa linha vai te ajudar muito nisso em terceiro lugar a linha Flora Cachos da Flora Active que é pra quem gosta de um cabelo ondulado natural ela é uma linha que ela não vai ajudar em definição ou algo assim mas é uma linha super suave totalmente low pull e que funciona muito pra se você tá querendo começar a técnica no meu caso essa foi a linha que eu usei quando eu resolvi começar a técnica então foi muito bom porque ela faz uma limpeza na medida certa não é uma limpeza muito exagerada e o condicionador dele ele consegue hidratar mas não é uma hidratação muito pesada então é isso se você precisa de uma hidratação um pouco mais power no condicionador talvez não funcione mas se você gosta dessas ondas mais naturais gosta de usar produtos mais leves essa linha é muito indicada pra isso também não posso esquecer de falar da linha de shampoo e condicionador da Boni Natural que é pra todos os tipos de cabelo então não é só pras onduladas que tão aí do outro lado e é uma linha que além dela ser totalmente liberada ela é uma linha vegana então é legal pra essa galera que gosta de não só produtos que não sejam testados em animais como também que não tenham nada na sua fórmula que tem origem animal e é um shampoo que ele faz uma limpeza bem legal e o condicionador eu não testei mas eu testei a máscara no lugar e ela consegue sim fazer o papel do condicionador e consegue deixar o cabelo muito bom mesmo e por fim uma linha que foi uma surpresa pra mim que é o shampoo e o condicionador Cachos dos Sonhos da Salon Line eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com essa linha porque eu já tinha usado o creme de pentear antigamente e não tinha dado certo mas ela foi uma linha totalmente reformulada não tem mais nada na sua composição parabéns, sulfato, essas coisas então a linha está liberada e eu usei recentemente tanto shampoo quanto condicionador da linha e foi uma surpresa de todos que eu tô indicando aqui esse é o condicionador mais indicado pra se você tem raiz oleosa porque ele consegue fazer uma limpeza bem pesada na nossa raiz embora ele não seja proibido ele é um shampoo liberado mas ele consegue manter essa oleosidade sabe, ele não tira em excesso a oleosidade fica ali controlada mas o cabelo não fica como tá hoje, sabe com esse aspecto encebado muito fácil e o condicionador da linha é extremamente hidratante porém, ele é aquele hidratante mais aquoso então é um hidratante que fica leve não vai pesar no seu fio em nenhum caso e que realmente funciona muito no cabelo ondulado então é uma linha que eu indico muito pras onduladas aí que sofrem com produtos que pesem que tem a raiz mais oleosa mas não sabe como tratar é uma linha que deu muito certo pra mim e que com certeza você é ondulada vai gostar bastante então é isso eu espero que vocês tenham gostado da minha seleção se vocês aí tem algum outro produto coloque aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer e é claro eu vou procurar pra testar e se você gostou desse vídeo deixe o seu like não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho e me acompanhe lá no seu sucesso que eu sempre mostro o que eu tô usando por lá um beijo até o próximo vídeo e aí e aí e aí